Para você ligado no Sport TV, um forte abraço, muito boa noite, falamos com imagens ao vivo do ginásio do Sport Clube Pinheiros em São Paulo, a partir de agora as emoções da Superliga Feminina de Vôlei temporada 2011-2012, vamos acompanhar aí a terceira rodada do segundo turno, Pinheiros jogando em casa enfrentando o Praia Clube, já já a bola subindo para você ligado no Sport TV, essa terceira rodada no segundo turno da Superliga Feminina, vamos aos jogos dessa terceira rodada, para você ligado no Sport TV que acompanha sempre conosco aqui a Superliga, daqui a pouquinho tem Pinheiros e Praia Clube para você amanhã a partir de 6 da tarde tem o Rio de Janeiro contra o Mackenzie e 8 da noite SESI contra São Caetano também amanhã 8 da noite Osasco e Rio do Sul, 8 da noite Minas e Macaé e 9 da noite com transmissão do Sport TV Vôlei Futuro e São Bernardo, são os jogos desta terceira rodada do segundo turno da Superliga Feminina Feminina de Vôlei. Vamos à classificação até agora para você, esta que é a décima quarta rodada no geral, o Rio de Janeiro lidera com 35 pontos, tem 12 vitórias a equipe do Rio de Janeiro, Vôlei Futuro tem 32 pontos e 11 vitórias, o Osasco 31 pontos em terceiro com 10 vitórias, o Minas tem 28 pontos na quarta colocação, 10 vitórias, o SESI é o quinto com 26 pontos e 8 vitórias, depois o Praia Clube que joga daqui a pouquinho tem a sexta colocação, 20 pontos e 7 vitórias, o Mackenzie é o sétimo com 17 pontos, o São Bernardo é o oitavo com 13, o Pinheiros que joga em casa contra o Praia Clube tem 10 pontos, a diferença entre um e outro de 10 pontos, o Rio do Sul tem a décima colocação, o São Bernardo é o décimo primeiro e o Macaé é o décimo segundo e último colocado nesta Superliga Feminina de Vôlei, jogadoras aí no aquecimento, daqui a pouquinho a bola subindo para você, ligada aqui no Sport TV com as emoções da Superliga, primeiras informações com o repórter Anselmo Caparica, forte abraço Anselmo e muito boa noite. Um abraço para você, Eusébio Rezende, amigos do Sport TV, eu estou aqui ao lado do técnico do Pinheiros, o Wagner Fernandes, o Pinheiros que vem de duas vitórias consecutivas, isso deu aí um fôlego para o time paulista, né Wagner? Sem dúvida, vou começar a batalha todos, né, mas começar o segundo turno com uma sequência de vitórias assim é o que a gente estava precisando, a equipe vinha jogando bem, mas não estava conseguindo fechar o SESI, de certa forma, fechar os jogos aí, então com esse início muito bom de segundo turno, a gente espera que a confiança aumente e que a sequência de vitórias continue. E esse time aí do Praia Clube? É uma equipe muito boa, uma equipe foi montada já há um bom tempo, ganhou, já contestou um título em Minas, vem muito bem no campeonato, vem de uma vitória muito boa, né, sobre o adversário direto deles lá no estado. Enfim, é uma equipe muito boa, o jogo será muito difícil, como vem sendo, os jogos vem sendo muito difíceis, mas estamos jogando em casa e esperamos aqui conquistar a vitória. Legal, obrigado ao Wagner Fernandes, Eusébio. Muito bem, Samu Caparica conversando com o Wagner Fernandes, treinador do Pinheiros, eu estou com o capitão Nauber, forte abraço para você Nauber, seja bem-vindo, já já a bola subindo aí para o Pinheiros e o Praia Clube, o Praia Clube tem uma campanha melhor, tem 10 pontos de vantagem com relação à campanha do Pinheiros, mas o Pinheiros joga em casa e precisa muito desta vitória para tentar aí subir nessa classificação da Superliga. Forte abraço e muito boa noite, Nauber. Muito abraço, Eusébio, boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente, como o Wagner falou, o primeiro turno do Pinheiros foi muito ruim, o time perdeu praticamente todos os jogos agora, mas vem de duas vitórias boas aí nesse início do segundo turno que dão uma esperança de uma recuperação boa. O Praia Clube é um time que vem evoluindo a cada ano, esse ano formou um time forte, algumas jogadoras que já foram destaques em times grandes estão aí formando esse time, está entre os oito primeiros classificados aí para o playoff, com uma certa vantagem até, com uma certa tranquilidade em relação à pontuação. Acho que dois times com objetivos diferentes no campeonato e no momento, mas com certeza uma vontade muito grande de ganhar. Acho que a vitória para os dois times é muito importante, isso vai fazer do jogo um jogo bastante interessante. Vamos de novo à quadra com o repórter Anselmo Caparica. Vamos conversar agora com o Spencer Lee, que é o técnico do pré-clube. Você estava falando que, por investimento do time, está fazendo até uma ótima campanha, mas dá para surpreender mais ainda, né? A expectativa é essa, né? A Superliga é muito igual, todas as equipes nos seus confrontos jogando muito bem, a qualidade da Superliga, a técnica evoluindo em relação aos últimos anos, isso é muito legal. Jogadoras estrangeiras, a gente tem um investimento modesto, mas com uma vontade muito grande de que esse investimento se faça realizar com vitórias e com sucesso durante essa edição da Superliga Nacional. Legal, obrigado ao Spencer Lee, Eusébio. Muito bem, Caparica conversou com os dois treinadores, já já as equipes iniciando o primeiro set, você ligado no Sport TV com a Superliga, as jogadoras vão se cumprimentando ali, e já já teremos aí o início do primeiro set para você, ligado aqui no Sport TV. Os treinadores aí do Praia Clube, e a Arlene experiente, a Arlene, a função de Líbero. A Fernandes cumprimentando as suas jogadoras. Vamos lá, a escalação do Pinheiros, a lista das jogadoras para este jogo. Dois caros, cinco Duda, meia dúzia Camila Adão, número sete Mari, Sueli número oito, nove Bruna, dez Andréia, doze Dani, treze Bárbara, quinze Amarjori, a dezesseis Edneia, e a Cassi número dezessete, Wagner Fernandes, é o treinador do Pinheiros. Vamos aí, as titulares, Camila Adão, levantador número seis, o posto Dani, número doze, ponta Mari, número sete, Andréia, ponta, número dez, meio de rede Bárbara, número treze, Edneia, meio de rede de dezesseis, e a Suelen, número oito, é a Líbero. Wagner Fernandes é o treinador do Pinheiros. Vamos aí, a escalação, do Praia Clube. Você está vendo aí, o Wagner Fernandes, treinador do Pinheiros, já posicionado por ali. E vamos aí, a escalação do Praia Clube. O que você está vendo lá no fundo, da apresentação das jogadoras, número um, Elis, dois, Nicole, três, Suelen, número cinco, Arlene, seis, Deise, Camila, Paracatu, número sete, número oito, Juliana, nove, Angélica, dez, Sara, onze, Camila, Torquete, número quinze, Monique, número dezesseis, Giovanna Spencer Lee, treinador da equipe do Praia Clube, a titular, levantadora, número oito, Juliana, Monique, oposto, número quinze, Sueli, ponto, número três, Deise, ponto, número seis, Angélica, meio de rede, número nove, Giovanna, meio de rede, número dezesseis, e a experiente Arlene, na função de livro, tem o número cinco, Spencer Lee, treinador da equipe do Praia Clube, aí na imagem para vocês, Spencer Lee, treinador do Praia Clube, já falando ali com a sua equipe, já já a bola subindo para o primeiro sete, vamos à arbitragem do jogo, Shirley Regina Oliveira, do Rio de Janeiro, faz a função de primeiro árbitro, Sérgio de Godói Bittencourt, é o segundo árbitro de São Paulo, está aí o Sérgio Godói Bittencourt, que é o segundo árbitro, e ele conferindo o posicionamento ali do Pinheiros, também tem a função de conferir o posicionamento do Praia, e já já o início do primeiro sete para você. Imagem para você, número nove ali, uma das centrais, a Angélica, está preparada para sacar e iniciar a partida, a Bárbara, uma das centrais da equipe do Pinheiros. Aí Camila Adão, filha do grande Cláudio Adão, grande centroavante da história do futebol brasileiro. Vamos para o início do primeiro sete, vai para o saque, a equipe do Pinheiros, vamos para o início da partida, tem o saque, Bárbara começa o jogo, o primeiro sete valendo, sacou Bárbara, a Juliana já faz o levantamento, a Redondor botando o chão, a Deise, primeiro ponto do jogo é do Praia Clube, um para o Praia, zero para o Pinheiros. O Praia já de cara, soltando um tempo atrás, vem com a ponteira, Deise, não é centrar não, ela é a ponteira, apesar de ter atacado, um tempo atrás. Saque da Deise, sacou Deise, bom saque da Deise, Camila Adão, dificuldade para levantar, vem ataque, passou lá para o fundo, a Bárbara, contra-ataque, cabeleira Juliana, o ataque veio no bloqueio, Juliana levantou lá para a ponta, veio o ataque para o clube, por cima, teve cobertura do time do Pinheiros, olha que é bloqueio, montado do Praia Clube, sai comemorando ali a Monique, e a bola foi bloqueada pela Angélica, o segundo ponto do primeiro sete do Praia Clube, 2 a 0. A dania aposta do Pinheiros, entrou reto na central, na lua das... 2 a 0 para o Praia, 0 para o Pinheiros, ela vai sacando Deise, bom saque da Deise, Camila Adão, faz o levantamento, jogada pelo meio, por lá, ele foi para fora, o primeiro ponto do Pinheiros, no primeiro sete, 2 a 1 para o Praia, o levantamento da Camila Adão, e o ataque da Eise, o Juliano teve que correr para levantar, vem o ataque, a bola fica pelo bloqueio e sai, o ataque lá pela ponta da Sueli. A Sueli que é uma das grandes contratações aí do Praia Clube para essa temporada, jogadora que foi campeã brasileira no passado, da equipe do Rio de Janeiro, explorando muito bem a mão de fora aí da Camila Adão. Ataque na diagonal, Camila Adão faz o levantamento, inverteu, vem o ataque, estourou do bloqueio e a Mari, contra-ataque, é do time do Praia, tem a chance de mais um ponto, encheu a mão ali, a Munique, a bola volta, o Coronello ali, ele leva o levantamento lá para a ponta, ataque firme lá no fundo, deu defesa, o Letrilo lá no fundo, é bom rali, Juliana trabalhou lá na ponta, ataque no fundo, virando bem Sueli, é mais um ponto aí do Praia, 4x1 para o Praia no primeiro set, é o saque da Angélica, Camila Adão correu para fazer o levantamento, a bola não passa, não passa a bola no ataque da Mari, quinto ponto do Praia, clube abre 5x1 neste primeiro set, tinha um triplo ali marcando, a bola nem passou, é a repetição, e aí já tem pro pedido, no lugar do Leifernandes, não deixa de jogar com a primeira, tá? Primeira para dentro, marca tirando a paralela dela, jogando um pouquinho para dentro aqui, a gente na defesa, diagonal todo mundo, tá legal? Mo, está na Mari aqui, atento na hora que sai o triplo aqui na Mari, no passo estourado, tem largada, tem largada, então a correspondente vai para baixo, a bola ficou lenta, alonga a batida, faz elas jogarem, nós só erramos, de 5 pontos, nós demos 13 erros, então vamos controlar o erro, vamos fazer elas jogarem um pouco, para a gente entrar no jogo. Vai, vai, vai. Energia, galera, mais energia. A instrução dos dois treinadores, principalmente a do Wagner Fernandes, o time está perdendo aí 5x1. É bastante preocupado com os erros, na realidade foi um erro, só que a equipe dele deu de graça, mas ele quis enfatizar que valorizar essa situação de não errar para o golfe, saque da Angélica, sacou a Angélica, da Miladão, faz o levantamento, vem o ataque lá do foneiro, bloqueio marcando, teve cobertura ali atrás, da Dani, o ataque da Mari, deu defesa, Juliana trabalha o levantamento, lá vem contra o ataque do Praia, e era o ataque da Deise, ela não passou, o segundo ponto do Pinheiros, 5 para o Praia Clube, 2 para o Pinheiros, no primeiro sete, está revendo ali o ataque da Deise, essa bola também não passou. estão comemorando ali, a Edneia, e saca da Mari, sacou o Mari, Juliana fez o levantamento, lá para a ponta, Sueli, deu defesa lá no fundo, contra-ataque, tem a chance o time do Pinheiros, tudo bem ali o time do Praia, Juliana de novo com o Sueli, olha lá, toca no bloqueio, cobertura funciona, vai ter que passar a Suelen, a Libero passou, Juliana trabalhou, olha o toquinho, ótima cobertura da Sueli, contra-ataque do Pinheiros, a bola boa, a bola no chão, arredondou ali a Andréia, terceiro ponto do Pinheiros, no primeiro sete, 5 a 3 para o Praia Clube. Destaque para essa aí, para a Libero Sueli, aparentemente está um pouco acima do peso, mas ela é muito ágil, tem uma agilidade, defende muito bem no fundo de quadra. Erro de posicionamento do time do Pinheiros, sexto ponto do Praia Clube, 6 a 3. Dois pontos a vantagem do Pinheiros. Monique, um saco da Monique para cima da Sueli, Camila Dão faz o levantamento, bloqueio, amortece, contra-ataque, Juliana vai trabalhar, fez o levantamento na diagonal, arredondou o Giovana, colocando no chão para fazer o sétimo ponto do Praia Clube. Giovana Chagas virando mais um e vibrando muito. Atacou uma bola china, saiu do lado do meio, atacou a china para diagonal curto, essa bola é bastante difícil de atacar. A imagem da Giovana, toda a atenção dos jogadores, sacou a Monique, Camila Dão fez o levantamento, tempo, o ataque do bloqueio vai para fora, no ataque de Edneia. É o quarto ponto do Pinheiros, nesse primeiro sete, sete para o Praia Clube, quatro para o Pinheiros. Olha lá, tocou na Sueli e saiu. E a Edneia vai para o saque, uma das centrais. A imagem para você, levantadora Juliana. Conversando a Bárbara. saque da Edneia. Saque da Edneia. Sacou a Edneia. Juliana faz o levantamento, Sueli, tá com o bloqueio vai para fora. Oitavo ponto do Praia. Oito para o Praia Clube, quatro para o Pinheiros, primeiro tempo técnico obrigatório, neste primeiro sete, você está revendo aí, o maior duelo de nações no tênis, você acompanha aqui nos canais Esporte TV, nesta sexta, a Suíça comandada por Roger Federer, que enfrenta os Estados Unidos, 10 da manhã, ao vivo, no Esporte TV 2. Então, mas aí, se for... Está duplão, montada, ela vai ficar sozinha. Com ela atrás, vai facilitar a tela na frente, com vocês, contra a Camila. Nós rodamos, o Saga é seu, né? Então, beleza, Deise, você chegou na rede, ainda está na formação lá, na formação 2, do lado de lá. Então, você ainda está jogando com a Camila lá, e a China com a Indinéia. Ela veio uma, a Su jogou um pouquinho para dentro, ela veio de paralela na usada. Tenta sentir a bola em relação ao corpo, para estar na mão de fora lá. Ela veio paralela na sua usada, né? Boa bola. Aqui na ponta está a Andréia. Sai lá na diagonal dela, atento com largada, tá? Com a mão de dentro, então ela veio para dentro. Então, entra melhor nessa técnica aqui na mão, para ela voltar para o lado de nós. Beleza? Vamos lá. Praia! Vamos lá. Eu provi as instruções do Spencer Lee. o Spencer Lee muito tranquilo, muito calmo, com certeza está gostando aí do início de jogo aí da sua equipe. só dando alguns toques táticos, técnicos, individuais. Quando o time está ganhando, é tudo mais fácil, né? Ela está em jogo. Camila Adão fez o levantamento. Bola voltou. Olha a briga pela posse de bola. A cobertura funciona. Juliana tenta o bloqueio. Veio pancada para cima da Monique. Vai passar de graça o time do Praia. Vai trabalhar o contra-ataque com o Pinheiros. No toque da Camila. Chegou estourando o pontinho dali, Andréia. É o quinto ponto do Pinheiros. Nem se o primeiro sete. Oito a cinco. Andréia encarou o bloqueio da Juliana. Ali, tocou na Juliana e foi para fora. A imagem para você, Libro Swellen. Está aí a levantadora Juliana. Camila Adão no saque. Juliana faz o levantamento. Veio do fundo. Estourou ali. Encheu a mão a Monique Braguirá. É o nono ponto do Praia Clube. Nove a cinco. Boa bola da Monique. A Monique pegou esse fundo meio. Ela com uma oposta normalmente ataca o fundo saída. Mas conseguiu achar uma... Boa diagonal. Bloqueio triplo montado. Sacou a Giovana. Bom saque da Giovana. Para cima da Swellen. Camila Adão faz o levantamento. Deu defesa. A bola está em jogo. Vai passar de graça. Trabalha o Pinheiros. Camila Adão. Tenta passar a Bárbara. A cobertura funciona da Juliana. Olha o ataque da Monique. Deu defesa lá no fundo da Camila. Bárbara faz o levantamento. Ótima cobertura da Juliana. É bom rali. Lá vem o ataque da Monique. Por cima do bloqueio. Cobre o Pinheiros. Mais um ataque do Pinheiros. Olha o bloqueio funcionando ali no meio com a Angélica. É o décimo ponto do Praia Clube. Dez a cinco. Cinco pontos a vantagem do Praia. Bom rali. Esse primeiro sete. Bom rali. Depois de um bom rali. Esse erro aí na jogada de meio. Saca lá do fundo. Swellen. Complicou a recepção. E vai lá pra fora. A Camila ainda tentou consertar. A bola acabou indo pra fora. Décimo primeiro ponto do Praia Clube. Onze a cinco. Quarto erro. Quarto ponto no erro da equipe do Pinheiros. Tá lá no fundo. Swellen recebeu. Camila dá um fome. Levanta a mão. Estou. Olha a Dani. Deu defesa. Partiu atrás da Juliana. Fez o levantamento pra Monique. Ataca. Ataca no bloqueio. Cobertura funciona da Angélica. Vai pra ponta. Vem o ataque da Deise. Toca no bloqueio. Cobertura funciona da Camila. Olha o levantamento aqui pra Dani. Estoura. Ataca no bloqueio. Vai pra fora. É ponto do Pinheiros. É o sexto ponto do Pinheiros. Onze a seis. É, finalmente, depois de um rally longo, de novo, a Dani, que é a oposta, que é a principal jogadora de ataque da equipe do Pinheiros, botando a bola no chão. Onze a seis. Recebeu a Arlene. Para o levantamento da Juliana. Monique. Encarou um duplo ali. Passou a Monique. Desce no segundo ponto do Praia. Doze pro Praia Clube. Seis pro Pinheiros. Estamos no primeiro sete. Estão comemorando ali a Monique. Com o saque. A Juliana forçou lá no fundo. Camila Dão fez o levantamento do time e bola boa. A Ana atacou firme pra virar mais uma pro time do Pinheiros. Sistema de ataque funcionando aí. Voltando a funcionar aqui pro Pinheiros. Faz seu terceiro ponto em virada de bola. Importante. Importante o passe sair na mão. Dá uma tranquilidade pra... Pra o clube trabalhar seu ataque. Doze a sete. Sacou Bárbara. Buscou a Arlene. Olha o levantamento da Juliana lá pra ponta. Bloqueio. Funciona. Ponto de bloqueio do Pinheiros. Oitavo ponto do Pinheiros. Doze a oito. Pegaram o ataque da Monique. Foi a Dani. Ela tentou achar uma mão de fora ali. Mas a Dani não se deixou explorar. Faz o primeiro ponto de bloqueio do Pinheiros no jogo. Saque da Bárbara. Doze a oito. Sacou pra fora a Bárbara. Ponto de graça pro Praia. Doze pro Praia Clube. Oito pro Pinheiros. Momento de reação do Pinheiros. Não era o momento de errar esse saque. É o momento de botar pressão na equipe do Praia. Um saque bem forçado. Vai em cima da Suelen. Camilo Alvão faz o levantamento. Olha a cobertura ali na Dani. O levantamento pra Mário. Atacar a boladora na diagonal. Consegue virar a Mário. Mão no ponto do Pinheiros. Três e nove. Três e nove. O saco veio na rede. Ponto de graça pro Praia. Décimo quarto ponto. Quatorze e nove. O saco veio na camila. Trabalhou Mário e outra diagonal. Eficiente mais uma vez a diagonal a Mário. Acima do ponto do Pinheiros. Quatorze e dez. Olha só o ataque da Mário. Diagonal curta. Crescendo no ataque a Mário. Crescendo no ataque. Esticou a bola lá. Esticou o braço lá em cima. E exposto na diagonal. É uma boa atacante. E ataque lá na ponta. Era a Suelen. Deu defesa. Voltou de graça. No meio da rede. O bombeio botou no chão. Olha a Suelen pra fazer mais um gol para o Praia. Não deixou pra depois não. A Suelen foi com tudo. Depois de atacar a primeira bola. A bola tomou a bola de cheque. Resolveu decidir logo. Quinze e dez. Sato pra fora. Ponto de graça pro Pinheiros. Décimo primeiro ponto. Quinze e onze. Abre o saque da Edneia. Abre o saque da Edneia. Quinze e onze. Já foi a Edneia. Olha a Juliana. Fez o levantamento lá pra ponta. Suelen atacou. Bola boa. O fiscal tava ali. Marcou em cima. Décimo sexto ponto do Praia. Clube. Dezesseis a onze. Segunda parada técnica obrigatória. Neste primeiro set. Olha. Hoje tem bem amigos com a apresentação de Luiz Carlos Júnior. O meio do Palmeiras. O chinelo Valdívia. E Dênis, o goleiro do São Paulo, são os convidados. Nós estamos passivos demais do jogo. Nove da noite. Tem que agredir mais. Nós estamos sendo agredidos. Não estamos agredindo. Tem chance de agredir. Tem que ir pra cima o tempo todo. O nosso bloqueio ainda tá buscando altura quando não precisa ir na altura. Não precisa ir na altura. Posiciona mais longa a bola por cima da Camila aqui. Que ela tá alongando a batida aqui. Tá? Então tem que estar mais nessa defesa. E a bola na defesa deixa no meio da quadra. Se estão querendo arrumar a defesa deixa no meio da quadra. Ela vai arrumar e nós vamos sair no ataque. Os cinco pontos ali e o erro é nosso. Vamos pra cima do jogo equilibrando, equilibrando. Quando eu não tô, bom pra atacar. Faz mexer o jogo lá pro fundo. Nós estamos jogando muito fora da levantadora. A levantadora tá na rica. Joga atrás dela. Faz ela tocar na primeira bola. Aí o Wagner é bastante preocupado, né? Com a sua equipe. Achando a equipe muito passiva. Que precisa agredir mais. Deu toques no bloqueio. Às vezes é um toque muito importante que ele deu. Às vezes a gente acha que o bloqueio é na altura. Às vezes não é. É tirar o espaço do atacante. Isso é que faz o atacante errar. Faz o atacante tomar o ponto de bloqueio. Esses detalhes técnicos são muito importantes. Ela tá em jogo. Camila Adão faz o levantamento. A Dani tentou passar a cobertura da Juliana. Arlene faz o levantamento. Vem ataque da Monique. Bola boa. Ainda teve desvio por ali. Décimo sétimo ponto do Praia Clube. Dezessete a onze. A Monique de um lado e o Sueli de outro. As duas jogadoras estão segurando o ataque do Praia Clube. Estão chamando a responsabilidade e resolvendo. Sacou o Sueli. Camila Adão fez o levantamento. Olha o bloqueio pra cima da Andréa. É mais um ponto do Praia Clube. Décimo oitavo ponto do Praia. Dezoito a onze no primeiro sete. Eusébio. Sim, Caparica. Vai entrar a Carol, número dois. Levantador está saindo a número seis, Camila Adão. Uma troca aí de levantadoras no Pinheiros. Sacou lá no fundo. Ela veio de graça. Trabalhou Juliana até. E o sacou o filho pra botar no chão. Virando o Giovanna. Décimo oitavo ponto do Praia Clube. Só dá praia nesse primeiro sete. Time redondinho. Jogando bem todos os fundamentos. Montando todos os contra-ataques no chão. Já é o quinto contra-ataque que eles não desperdiçam. A equipe está bem redondinha. Se encaminha pra vitória nesse primeiro sete. Vai ficar isso aí. O Wagner Fernandes. Então eu tenho que saber o seguinte. Não vou pôr a bola. A mão no bloqueio alto. Porque a bola está sendo rápida. Quando a gente está estendendo a graça. Ela está dando o dedo. É a terceira parte da bola que estoura. A defesa não vai conseguir jogar. Porque ela está dando pro fundo. Eu estou indo no limite lá. Não estou bloqueando. Porque eu não estou diminuindo o espaço. Você está sozinho aí. Você está sozinho. Você está sozinho. Parou o jogo mais uma vez. E para tentar dar arrumado no time do Pinheiros. O Wagner Fernandes. O saque da Sueli. 19 a 11 para o Praia. Olha a Carol. Fez o levantamento. O Dani atacou. Agora acabou caindo. Desce no segundo ponto do Pinheiros. 19 a 12. Carol fazendo o levantamento para o ataque da Dani. Ela tocou ali na fita da rede. Foi para o chão. Sacou a Carol. Juliana faz o levantamento. Olha o bloqueio para cima da Giovana. Desce no terceiro ponto do Pinheiros. Faz um ponto de bloqueio no jogo. A recepção do toque. A Juliana fazendo o levantamento. E o bloqueio da Andréia. E da Andréia. A Andréia que está jogando de ponta na equipe do Pinheiros. Mas normalmente ela é central. Sempre foi central. E por isso mesmo que sabe marcar bem a central adversária. Para cima da Sueli de novo. Juliana faz o levantamento. Errou ali. A Monique. Ponto de graça para o Pinheiros. É o 14º ponto. 19 a 14. E aí vai parar o jogo o Spencer Lee. Mas aí o tempo pedido. Você vai ver. Bateu entre o bloqueio. A bola ainda tocou na fita lá. Então tenta no ombro com ombro ali. Tá legal? E retoma. Passezinho na mão de novo. Tem com a Didi na melhor bola. A bola encurtou um pouquinho. Sobrou só a diagonal para ela aqui. Pode abrir um pouquinho mais para você. Para você ter a mão de fora e a diagonal. Tá legal? Tranquilo? Deise lá. Está com a levantadora ainda. Na mão de fora. O tirando a diagonal. A largada atrás dela. A Dani. A largada para dentro. Já tirando o contra-ataque da ponteira. Beleza? Então sacane de diagonal no seio. Passe um pouquinho mais alto. Não dá esse galera. Não dá esse galera. Não dá esse. Sacaniza um pouco mais. Porque é uma primeira bola legal. Bora. Tempo só para dar aquela parada. O time acabou tomando dois pontos. A vantagem é muito grande ainda. Por um dos dois primeiros pontos seguidos. Que a equipe do Praia toma nesse set. Se tudo correr dentro da normalidade. Vai continuar aí dominando. A vantagem é muito grande. Sacou o Carol. O torcedor de lá jogou para fora. Apontou de graça para o Praia. E é impressionante como esses tempos tiram a concentração do sacador. O sacador está ali no ritmo. Vai para o tempo. Volta. E muitos sacadores acabam errando. Sacou a Giovana. 20 a 14 para o Praia. Levantamento do Dani. Por cima do bloqueio. Teve cobertura. Juliana faz o levantamento lá para a ponta. Pegaram o ataque da Deise. Bloqueio funcionou. 15º ponto do Pinheiros. 20 a 15. Ingréia de novo. Ingréia de novo. Andréia é uma excelente bloqueadora. A Deise foi com o corpo todo para a diagonal. Tentou achar uma mão de fora ali no corredor. Dessa vez não se deu bem. A Lene complicou a recepção. É Monique quem faz o levantamento. A Deise passa de graça. Vai trabalhar o contra-ataque. O Pinheiros. Suelen no levantamento para a Dani. Atacou firme para cima da Lene. É mais um ponto do Pinheiros. 16º ponto do Pinheiros. 20 a 16. Vai encostando o Pinheiros. Vai encostando. O time crescendo. Seu ataque crescendo. Os contra-ataques também. Graças a essa aí. A Dani que a gente está vendo. Botando essa bola no chão. E é uma vantagem grande ainda. Mas que dá para reverter. Olha o bloqueio. Cobriu ali a levantadora Juliana. Suelen toca na bola. Ficou difícil. Pra Deise atacou para fora. Mais um ponto de graça aí para o Pinheiros. É o 17º ponto. 20 a 17. Cai para 3 pontos a vantagem. O quarto ponto em erros da equipe do Praia Clube. Tempo pedido. Mais uma vez aí pelo Spencer Lee. A partida 7 do Pinheiros e 4 do Praia Clube até agora. O Pinheiros errando bem mais. Só que o problema é que o Praia Clube, 3 desses 4 erros foram nos últimos 5 pontos. Isso aí prejudica demais o andamento do time. E seu técnico tem que parar por duas vezes consecutivas. A Lene recebe. A Lene recebe. Juliana faz o levantamento. Estourou ali. A redondeu e botou no chão, Monique. É, a Monique atacando firme para fazer mais um ponto para o Praia. 21 a 17. Juliana sacou. O levantamento da Carol. Ele atacou firme ali a Bárbara para virar mais uma. 18º ponto do Pinheiros. Estou bem a Carol, hein? Não era fácil. O passe estava lá em cima. E ela jogou, deixou a bola redondinha para a Bárbara botar essa bola no chão. E o saque é da Bárbara. Sacou o Bárbara para cima da Arlene. Juliana faz o levantamento. Monique toca no bloqueio e vai para fora. 22º ponto do Praia Clube. 22 a 18 no primeiro set. É a Monique resolvendo os primeiros de ataque do Praia Clube. Virou a última bola na saída. Dessa vez na entrada. Estourou como uma boa aposta. A bola saiu longe. Sacou o Deise. Suelen recebeu o levantamento da Carol. Inverteu para a Dani. Dani põe no chão. Faz o 19º ponto do Pinheiros. 22 a 19. A Dani já é a grande referência de ataque do Pinheiros. Mas dificuldade com certeza ela que vai se acionar. Você teve a repetição do ataque da Dani. E ela vai para o saque. Sacou o Dani. A Arlene recebeu. Juliana fez o levantamento. Sueli deu a defesa da Dani. Toconela a Mari. O ataque veio do fundo da Andréa. Deu a defesa da Deise. Contra-ataque. Juliana trabalhou com o Sueli. Toca no bloqueio. Cobertura funciona. Contra-ataque. Carol fez o levantamento. Mari. Linda a defesa da Arlene. Contra-ataque da Juliana. Trabalhou com a Deise. Largou. Deu a cobertura. Bola está em jogo. Bola está em jogo. Passou a Andréa. A Arlene trabalha. Juliana faz o levantamento. Veio o ataque pelo meio. É ponto do Praia Clube. Depois o ataque da Angélica. A árbitro marcando condução. Às vezes a bola tenha saído muito alta. Se ela tivesse espalmado as mãos, viria. Mas não foi o que ela fez. Pois não, Caparica. Número 10, Sara. Entra no Praia Clube. Saiu a Angélica. Número 9, a Sara, que é ponteira. Número 7, é a Sara. Saiu direto na rede. Erro no saque da Sara. O saque ali é a Mari. Sacou o Mari. Arlene. Juliana faz o levantamento. Sueli. Bloqueio do Pinheiros. Bloqueio do Edneves. 21º ponto do Pinheiros, que encosta. Dois pontos a vantagem agora do Praia. Pinheiros dando pressão aí. Tá dando pressão. Faz o seu 4º ponto de bloqueio nesse sete já. Sacou o Mari. Sacou o Diácio pra fora. Erro no saque. 24º ponto do Praia Clube. 7 pontos para o Praia. Isso deixa qualquer técnico louco. 23 a 21. O time acabou de fazer um bom ponto de bloqueio. E a jogadora erra o saque assim de graça. Complicado. O saque complicou a recepção. Carol jogou pronto. Cobertura da Arlene. Pode acabar o 1º set. Levantamento. A largadinha da Giovanna. E a cobertura. Ataque pra fora. O ataque pra fora. Fim do 1º set. 25 para o Praia Clube. 21 para o Pinheiros. O Praia Clube faz 1 a 0 no jogo. Você tá revendo aí, ó. O último ponto desse 1º set. 25 a 21 para o Praia Clube. Vamos por um rápido intervalo. Já já a gente volta para as emoções do 2º set. Não sai daí. Fique ligado no Sport TV. O canal campeão. Tchau. 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 Já é o início do segundo set. E ele volta para o segundo set, o Wagner Fernandes, com a levantadora Carol. Carol que entrou no meio do set, no lugar da Camila Adão. Deu outro ritmo ao time. O time esboçou uma boa reação, graças à eficiência da sua levantadora, reserva. E, por méritos, por merecimento, começa o segundo set como titular. Vamos aí para o início do segundo set, tem o serviço, Juliana. Sacou, Juliana. Olha, Carol, faz o levantamento, serviu, Adani, toca no bloqueio e vai para fora. Primeiro ponto do segundo set do Pinheiros, 1 a 0. Já no primeiro ponto, quem recebe a bola é Adani. Adani que está resolvendo os problemas de ataque da equipe do Pinheiros. E vai ser assim durante a partida inteira. E Adani vai para o saque. E sete pontos até agora no jogo, Adani. Olha o levantamento da Juliana, trabalhando para o meio. Atacou ali, virando. A Angélica. É o ponto de empate, tudo igual, 1 a 1 nesse segundo set. Sacou o Deise, Suelen. Carol, faz o levantamento, olha o ataque da Juliana. Almeida, consegue virar para o Pinheiros. É o segundo ponto do Pinheiros, 2 a 1. Já chegou meio torto, teve que se virar ali. Opa. A Angélica na quadra. Não. É o que eu peguei da conversa do Wagner, né, antes do intervalo, é para o time entrar mais ligado no segundo set, não deixar abrir tanto, porque assim tem uma chance maior de conseguir empatar esse jogo. Sacou o Mário, saque na diagonal, Sueli. Levantando da Juliana para a Sueli, linda cobertura da Dani. Olha o contra-ataque, Mário, deu defesa lá no fundo. A Angélica teve que levantar, viu o ataque da Monique, cobertura da Sueli. Encontra o ataque, Carol inverteu. Atacou bem ali para virar mais uma, Dani. Toca no bloqueio, vai para fora, o terceiro ponto do Pinheiros, neste segundo set, 3 a 1. Essa é a bola de desafogo. Está sendo já a gente do primeiro set, vai continuar sendo o jogo inteiro. Vai, 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 três, três. Perceba a saída. Saque da Mari. Novo saque na diagonal. Ela atacou pelo meio, deu defesa, mas a bola não volta. Um ataque pelo meio da Angélica, segundo ponto do Praia Clube, 3 a 2. Segundo ponto do Praia Clube, segundo ponto da Angélica no meio. A gente já viu que, como o passe sai bem, a levantadora Juliana tem muita confiança nessa bola aí. Prontar o jogo, Sueli recebeu, Carol faz o levantamento, deu defesa lá no fundo, contra-ataque, é do Praia. Levantamento para a Sueli. Uma bola que nem passou, é o quarto ponto do Pinheiros, 4 a 2. Foi marcado, direto na antena, a gente está vendo aí, né, o replay. A imagem para você, ele é central, Bárbara, o saque da Edneia. Sacou a Edneia, bom saque da Edneia. Juliana jogou para o alto. Consertou tudo no ataque, ele é a Monique. Terceiro ponto do Praia Clube, 4 a 3, Pinheiros, segundo sete. Consertou a Monique, consertou a Juliana também. Passe totalmente torto, ela botou de manchete, uma bola redonda ali para a Monique. A gente viu explorando os dedos ali da Andréia no goleiro. Primeiro corredor, Carol faz o levantamento. Bloqueio está marcando, cobertura ali. Carol fez o levantamento para ponto, ataque lindo, a defesa da Arlene. Contra-ataque, Juliana trabalhou com o Sueli, linda defesa lá no fundo. Foi da Sueli, contra-ataque do Pinheiros, bloqueio, amortece, bom rali. O levantamento da Juliana, linda defesa da Edne, partiu atrás da Sueli e tocou na bola. Vai passar de graça, vai trabalhar o Praia Clube. Olha o levantamento da Juliana, ataque firme do corredor. Virando bem, Giovanna, tudo igual, 4 a 4 neste segundo sete. Excelente rali, boas defesas das duas, Líberos, tanto a Suelen, tanto a Arlene fazendo boas defesas. No final, mais uma vez, a jogadora central do Praia Clube decidindo. O caminho para o Praia Clube é pelo meio. Carol fez o levantamento lá para ponto, ataque na joga, o líder defesa da Arlene. Partiu atrás, Juliana tocou nela, Sueli vai ter que passar. Vai trabalhar o Pinheiros, Andréia tocou nela, Carol. Olha o bloqueio para cima da Bárbara, a cobertura funciona, Sueli toca nela. Ainda ataca lá no fundo, partiu atrás da Arlene, bola está em jogo. Passou a Deise, vai trabalhar o Pinheiros. Carol fez o levantamento, ataque na ponta, bloqueio, aloquece a cobertura da Deise. Arlene trabalhou para a Sueli, toca no bloqueio, cobre a Arlene, rali muito bom. Vem ataque do Praia Clube, Monique lá no fundo, tocou Dani. Carol ajeitou para o levantamento, olha o bloqueio, o bloqueio pegando ali a Andréia. Quinto ponto do Praia Clube, depois um excelente rali, 5 a 4. Que rali, hein? As duas equipes nesse segundo set aí, defendendo bastante, a bola difícil de cair. Agora dos cinco pontos do Praia Clube, quatro foram feitos pelas centrais, Angélica e Giovanna. 41 segundos de rali, hein? A Andréia atacou, deu defesa. Escuta junto a rede, tá valendo. Levantou, veio o ataque, da Deise atacou para fora. Erro no ataque da Deise, tudo igual 5 a 5. A Deise se precipitando nesse ataque do fundo meio aí, já o segundo erro nesse ataque do fundo meio, e é justamente o que o seu técnico não quer, né? Ele pede o tempo inteiro para que as jogadoras não rifem o ataque, joguem para lá e trabalhem no bloqueio na defesa. Saga bem forçado, a Arlene recebe o levantamento da Juliana, veio o ataque. Que defesa da Sueli, hein? Tá valendo, no levantamento, o ataque da Giovanna. Colocando no chão, sexto ponto do Praia Clube, 6 a 5. Olha, a Giovanna, ela veio com tudo nessa bola china, hein? E mostrou aí nesse rali que tem os dois golpes, tem diagonal, tem diagonal curta que já tinha atacado o primeiro sete, e o primeiro ataque na paralela, a Sueli defendeu, defendeu com facilidade, apelo. Carol, o levantamento da Carol, veio o ataque da André, ataca no bloqueio e vai para fora. 6 a 6. Uma pra fora, ponto de graça. Sétimo ponto do Praia. É, a Deise, na imagem para você, sacou ali a Giovanna. Carol faz o levantamento, a Dani vai para o ataque, tem defesa, contra-ataque, Angélica para a Deise. Cobertura funciona, o levantamento é da Bárbara, estourou a Dani. Cobertura funciona lá no fundo, Juliana faz o levantamento, o Monique bloqueia pela Marcano. Foi igual, 7 a 7. Dessa vez, o Monique fechou demais o ataque, né? A gente vê no replay aí, tentou buscar uma diagonal, deixou um pouco cair. Isso prejudicou demais o ataque dela. Foi bom! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Sete a sete. O levantamento, o ataque foi pelo meio. Então, a Angélica passou de graça, vai trabalhar o Praia. Juliana tentou de segunda, teve cobertura. Olha a Dani. Juliana fez o levantamento, o ataque pede desvio, a Angélica. E a arbitragem atende, o oitavo ponto do Praia Clube, 8 a 7. Primeiro tempo técnico obrigatório neste segundo set. Você está revendo aí. O campeonato paulista, em quinto colocado, o Guarani recebe a portuguesa do técnico Jorginho. Quarta, 7h30 da noite no Sport TV. E na quinta é a vez, o Santos irá Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. 9h da noite, hora Brasília. Respira! Olha o que vai fazer. Nós estamos sacando muito rápido. Não é o saque rápido. Nós estamos sacando muito rápido. Chega, respira. Não estou pronta. Joga a bola de volta. Fala que está molhada. Concentra para sacar. Nós estamos desperdiçando o saque na hora que não pode. A longa batida, mas o que você fez agora? Acelerando. Não é longa segurando. A longa acelerando a batida ali. Anda mais. Entra mais embaixo da bola para passar. Vocês estão passando longe da bola. A bola está ficando. Entra mais embaixo dela. Na rede de duas. Não pode jogar tempo frente e para trás, que a ponteira vai ajudar. Lembra? Você vai marcar e vai dar a segunda bola. Não dá a primeira que elas estão queimando. Vamos, vamos, vamos. O Wagner falando de todos os fundamentos. Agora, o que mais se destacou foi justamente aquilo que a gente já tinha comentado. O time está dando pontos de erros, de saque, com facilidade em momentos inoportunos. Tem que ter muita concentração, porque uma coisa é o momento de você forçar. Uma coisa é o momento de você botar para o lado de lá e o time ficar pressionado. Oito a sete, Praia Clube. Parol faz o levantamento. Olha o bloqueio. Tocou na bola aí de Neia. Linda a defesa do Arlene. Milena levantou, viu? O ataque vai ser aí para fora. Mais um erro do time do Praia Clube. Oitavo ponto do igual, 8x8. Uma cara igual agora no segundo sete, 8x8. O ataque para fora. Aí o Wagner vai ficar doido. Ele vai pedir mais do que nunca para que as meninas tenham mais calma ainda e não saquem rápido, né? Como ele falou mesmo no tempo anterior. Joga a bola para lá, diz que está molhada, concentração. Isso aqui é importante. Sacou o Deise. Carol faz o levantamento. O Dani encheu a mandou. Defesa. Vai voltar ali a Deise. Suelen. Carol faz o levantamento. A de Neia. Agora foi filme para o ataque do time do Pinheiros. Tudo igual, 9x9. Já deu para ver tanto para o Praia quanto para o Pinheiros. Que passe na mão, caminha pelo meio. Centrais e os dois times estão botando a bola no chão com muito mais facilidade do que as ponteiras. 9x9 nesse segundo sete. Sacou o Mari. Deise recebeu. Juliana fez o levantamento. Manique deu defesa da Suelen. Mari toca nela. Vai passar o Pinheiros. Juliana. Acabou o levantamento. Suelen. Bloqueia a morte. Esse ponto é o ataque do Pinheiros. Carol fez o levantamento. Aí o erro no ataque da Dani. décimo ponto do Praia Clube. 10x9. Dá até impressão. Olha lá. A gente fez um replay aí. Não foi invasão. Agora a Dani se precipitou um pouquinho nesse ataque. Chegou toda torta. Põe a bola para lá. E joga no bloqueio na defesa. Carol fez o levantamento lá para a ponta. Agora o bloqueio para cima dela. É ponto do Praia Clube. Décimo primeiro ponto. 11x9. Ela pegaram mais uma vez o ataque da Andréa. José. Vai ter mexido aí, capa ali. Entrando a número 9, Bruna. E saindo a número 10, Andréa. No Pinheiros. A Bruna que é ponteira. No tanto do jogo é a Bruna. O levantamento. Veio o ataque da Dani por cima do bloqueio. Cobertura lá no fundo. Contra-ataque. Tem a chance o Praia. Monique. Ela está em jogo. Passou a Mari. Juliana fez o levantamento. Sueli. Taca do bloqueio e vai para fora. Décimo segundo ponto do Praia Clube. 12x9. Dessa vez a Sueli veio reto para a diagonal. Na chegada da central adversária no bloqueio. E se deu bem. Ela estava usando demais o corredor. Com pouco sucesso. Sacou a Angélica. Muscou a Mari. Carol. Dani. Olha a Dani com muita habilidade conseguiu virar. Chegou atrasada ali a Deise. Agora ela fez o que ela deveria ter feito no ponto anterior. A bola chegou quebrada. Ela foi lá. Deu um tapa para o outro lado. E olha o que acontece. Um estrago do outro lado. Décimo ponto do Pinheiros. 12x10. Levantadora Juliana. Você vê aí a Mari. Dineia sacou. Arlene. Levantamento da Juliana. Veio o ataque da Giovana. Bola vai voltar para o time do Praia. Arlene. Juliana levantou para a Sueli. Atacou. Deu defesa lá no fundo. Lá vem o contra-ataque. A bola não passa. É ponto do Pinheiros. Invasão por cima. Décimo primeiro ponto do Pinheiros. 12x10. Passa a mão do outro lado. Não, senhor. Ela que foi do outro lado. Não, a Jeová. O Nick volta para lá, por favor. Essas bolas são sempre discutíveis. Vamos ver no replay. Não sei não, hein. Difícil, né? Exatamente. Difícil de analisar. Agora, se a central do Praia Clube tivesse atacado a bola com força, com certeza a Arleneca não teria, não teria dado esse ponto para o Pinheiros, não. O Nick para ouvir aí a chuva falando com a Monique. Tá aí a capa firme, bola no chão. Passa no terceiro ponto do Praia. A filha e Regina de Oliveira. Fazendo a função de primeiro árbitro ali. Ela tem o microfone. Você se sente dentro da quadra. Aqui no Sporting. Acontando todos os detalhes da Superliga. Sacando o Monique. Olha a Carol. Faz o levantamento. Inventou. Ui, estourou. Jogou lá para fora a Dani. E não teve desvio, não. Décimo quarto ponto do Praia Clube. 14 e 11. Tá aí a repetição para você. A Carol fazendo o levantamento. Servindo a Dani. A Dani encheu a mão. Jogou longe. Jogou para fora. É um erro técnico da Dani. Me dá a impressão de que ela está chegando um pouco atrasada para a bola. Está chegando fora de tempo. Saca da Monique. Sacou o Monique. Carol faz o levantamento. Lá para a ponta. Tentou estourar ali a Bruna. Bruna passa. Juliana faz o levantamento. Vem o Sueli. Taca no bloqueio e cai. É ponto do Praia Clube. Décimo quinto ponto do Praia. 15 a 11. O Praia, assim como no primeiro set, abrindo uma boa vantagem no miolo do set. O problema do Pinheiro está sendo esse miolo do set. Entre os pontos 10 e 20. Na imagem para você, Arlene. Saque da Monique. Partiu atrás ali. Fez o levantamento da Carol. Ela vem o ataque da Bruna. A bola não passa. A bola passa, mas fica com o time do Praia. Olha a Carol faz o levantamento. Deu defesa, mas a bola não volta. 15 a 12. Olha aí a Bruna na imagem para você. Ela que entrou no lugar da Andréia. Eusebio. Caparica. O Paranico ficou bravo com a arbitragem. Pediu, falou que a bola desceu pelo braço do jogador. O que teria sido aí uns dois toques antes da definição do ponto. Sacou Carol. Arlene recebeu. Juliana faz o levantamento. Monique ataca. Bloqueia, amortece. O Pinheiros trabalha. Tocou nela a Bárbara. Atacou a Bruna. Pediu o desvio. Arbitragem atendeu. Décimo terceiro ponto do Pinheiros. Um despegou. Pegou sim. Bem atacada a bola pela Bruna. Essa bola no corredor alto assim. Pegando os dedos do bloqueio. A bola sempre sai. Fica sem defesa. E aqui para o adversário. 15 e 13. Sacou Carol. Arlene. Juliana faz o levantamento. Olha o bloqueio para cima da Sueli. Décimo quarto ponto do Pinheiros. 15 e 14. Encosta no marcador do Pinheiros. Aparica. Entrando a número 11, Camila Torquete. Também a número 2, Nicole. Saindo a Monique. E a número 8, Juliana. No Praia Clube. Com certeza a inversão de 5-1. O Saquileto na rede. Mais uma vez o Pinheiros errando o saque. Momento sendo cortado. Décimo sexto ponto do Praia. 16 a 14. Tempo técnico obrigatório. Estou pedindo para sacar na Líbia. Na Líbia. Você errou na Líbia. Aparativa das duas jogadoras. Faz a posição de oposto. Dando o número 12 do Pinheiros. Em 76, 22 anos. 8 pontos de ataque. Da Dani contra 7 da Monique. Pontos de bloqueio. 2 da Dani contra 1 da Monique. Nenhum ponto de saque das duas. Erros. 4 da Dani e 3 da Monique. 10 pontos da Dani. E o 8 da Monique. Tem 25 anos em 78. Também na posição de oposto. Só que é na equipe do pré-clube. A Dani. A Dani um pouco mais de força. Um pouco mais contundente no ataque. Mais forte no bloqueio também. Mas a Monique bem mais regular. Vai sacar. Bem mais regular. E é bem menos. Vamos ver o Wagner. A atração insegura. Só passa na Líbia. Entre a Líbia e a ponteira. Está inseguro lá. Nós vamos jogar de bloqueio. Nosso bloqueio está legal. Vamos dar chance. Vamos prontos. Vamos prontos. Vamos prontos. Aí a Dani na imagem. E aí a Monique na imagem para você. Elas tiveram os números comparados agora há pouco. Você acompanhou conosco aqui no esporte. Vê o saca do pré-clube. Saca da Sueli. Sacou o Sueli. Carol em dificuldade veio o ataque da Dani, teve cobertura levantamento da Camila Torquete teve defesa lá no fundo partiu atrás e a Carol tocou na bola a bola vai pra fora, deixou sair ali a Nicole 17º ponto do Praia Clube 17 pro Praia Clube 14 pro Pinheiros ele tava ligado na jogada ele arriscou muito caiu bem próximo da linha ali Suelen sacou Suelen recebeu, Carol faz o levantamento teve cobertura trabalha o levantamento ali a Camila ela toca no bloqueio do Pinheiros e acaba indo o gol 15º ponto do Pinheiros, 17-15 da Bárbara bom ponto da Bárbara aí ponto providencial para manter a equipe do Pinheiros colada ali no placar saque do Forçado bola boa desce no Pinheiros desce no 6º ponto 17-16 o Fistão apontou pro chão até o técnico Spencer deu bola dentro tentando a repetição saque da Bruna bom saque da Bruna levantamento ataque na diagonal a bola acabou entrando ela foi boa ela está em jogo é bom rali levantamento bloqueio toca na bola Carol inverteu Anne explodiu no bloqueio cobertura funciona Angélica levantou passou a Nicole é bom rali olha a dama lançou na mão pra botar no chão 18-17 vai 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 e aí comete o erro e o erro feio da Camila Troquete tudo igual 18-18 aí o erro a Camila Troquete levantamento tá difícil é bloquear e contra-atacar fundamento básico do vôleibol gesto técnico toque vai lá põe a bola perna reta vai pra proteção de ataque aí o que era pra ser 4 pontos é o ponto de empate no jogo e a gente erra é toque proteção de ataque tomada de decisão a gente vai complicando o jogo pra gente vai 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 você tá bravo aí com razão diga aí Capari desculpa não ele tá bravo e como o ginásio tá um pouco vazio e tudo mais até o time do Pinheiros ficou olhando pra ele porque ele realmente falou bastante alto com as meninas ficou bravo e ele falou que eu ia falar aqui como é que é o vôleibol em 30 segundos tudo muda poderia ser uma vantagem de 4 pontos transformando em empate da equipe do Pinheiros e agora tem o saco e o Pinheiros Bárbara sacou Camila faz o levantamento olha o bloqueio do Pinheiros Edneia passa a frente o Pinheiros 19 ponto 19 e 18 mais um ponto de bloqueio e agora a substituição com certeza é a volta do 5-1 entrando a número 7 Camila Paracatu e também a número 1 Elis no Pará Clube saíram a número 6 Deise e a número 9 Angélica praticamente mudou o time inteiro aí pontos de bloqueio 3x2 para o Pinheiros no segundo sete na etapa na jogada não bola boa Juliana Juliana e Nicole 19 a 19 Pois não Caparica agora voltando a Monique número 15 está trocando ali rapidamente está com um probleminha nas plaquinhas ali voltou atrás aqui na substituição substituiu demais e perdeu um pouquinho nas plaquinhas com certeza sacou a Nicole Carol faz o levantamento Dani Carol bloqueia o Elis ali 20º ponto do Pinheiros 20 a 19 vamos lá vamos lá então vamos lá agora entrando a número 8 Juliana e também a número 15 Monique estão voltando aí para o time a número 2 Nicole e a 11 que é a Camila Trocete saindo do time então ele desfaz a inversão e aí a Camila não está mais uma inversão não é certo pois não número 5 Duda e número 6 Camila no Pinheiros saindo a 12 Dani e a Carol número 2 vai fazer a inversão agora o técnico Wagner Fernandes do Pinheiros Camila Adão sacou o levantamento da Juliana veio o ataque deu o defesa da Suelen Camila Adão levantou lá para a ponta deu o defesa do Praia Clube olha o contra-ataque para Monique taca do bloqueio e vai para fora 20º ponto do Praia tudo igual 20 a 20 Monique como oposta clássica que é resolvendo a bola difícil bloqueio duplo montado ela que não é tão alta assim não tem grande estatura mas sempre explorando os bloqueios estava montado no bloqueio ali a Duda número 5 que entrou agora e aí Dineia ela está em jogo Camila Adão faz o levantamento bola toca do bloqueio lá para fora no ataque da Mari 21 para o Pinheiros 20 para o Praia Clube outra que resolveu o pepino aí a bola estava difícil para a Mari estava torta mas conseguiu explorar o bloqueio entrou rápido com o braço na última passada e ela vai para o saque o saque da Mari Arlene Juliana fez o levantamento Monique deu defesa ela vem contra-ataque Camila Adão trabalhou Bruno atacou cobertura funcionou Juliana levantamento para o ataque da Sueli bloqueio marca Juliana trabalhou ataque do time do Praia bola não cai o Pinheiro segura é bom rali Arlene Juliana fez o levantamento inverteu Monique na jornal deu desvio 21º ponto do Praia tudo igual 21 a 21 o sétimo ponto de contra-ataque da equipe do Praia Clube joga muito bem no contra-ataque um desperdício de oportunidade bola foi para fora mas a arbitragem deu desvio deu para ver no cantinho da sua tela o fiscal fazendo a sinalização de bola com desvio ficou desesperado o Wagner Fernandes uma vantagem interessante agora nesse fim de sete saque do Praia olha a Camila teve que correr para levantar lá vem ataque deu defesa lá no fundo da Paracatu contra-ataque Paracatu e chega a ligadeira é feliz que virou essa bola e corrida aqui é ponto do Praia Clube que maravilha surpreendendo nesse fundo do meio deu uma bola que não vinha dando certo no Praia Clube mas dessa vez funcionou funcionou muito bem para cima da Sueli olha o levantamento da Juliana apareceu para atacar essa bola veio lá do fundo pelo meio a número 1 Elis a segunda bola contra-a Bruna se o passe tiver na mão a meio andou você vai voltar ao jogo se o passe tiver na mão a meio não andou você vai dar na primeira se o passe jogar para lá você vai dar na Bruna não volta o jogo vai dar na segunda na Bruna não deu nada certo você tem fundo e meio você tem as pontas abertas aí tá lá no nosso jogo de Uberlândia já usou muito sabolinho de fundo meio e é pra 5 pra 5 é de frente pra ela 22 a 23 está vendo a evolução dos pontos ali já está em jogo Sueli recebeu Camila 23 a 21 olha a repetição pra você a Camila fazendo o levantamento a Sueli foi lá em cima pra fazer o ponto de bloqueio pegou o ataque da Duda marcou no simples tirou totalmente espaço 23 a 21 Camila lá pra ponta Bruna a parada ali tá dando pontos dois toques 22º ponto do Pinheiros 23 a 22 a Bruna atacou vamos ver ali primeiro toque e aí o segundo toque da Giovana ainda mais a Camila pra você ali do Arlene mesmo essa com a Jagonal complicou a recepção da Elis contra o Pinheiros Turigal 23 a 23 conseguimos ler ali o Spencer falando bola fácil bola fácil na realidade não era um saque forçado era um saque fácil ela deixou cair todo o passador essa situação é mais difícil não deixa a bola cair assim pra passar ele perde completamente o controle da manchete saque da Edneia o link na imagem pra você sacou Edneia Arlene Juliana fez o levantamento Giovana 24º ponto do Praia Clube tem os 7 points neste segundo set Demola o Pinheiros no saque também depois de tomar um ponto eles tomaram um ponto de saque o saque deveria ser nela de novo não errou o saque foi pra cima da Líbero que é a principal passadora da equipe do Praia Clube e aí vibrou bastante a Monique não vai trazer não joga a chutada joga a segunda bola com a Bruna ela vai ficar junto com a Juliana bola boa faz esse daí quase quebrou Bruna e fundo meio ou saída bola Bruna então salta mas salta e joga lá Wagner pedindo pra Camila conversando com ela em relação a esse jogador de ataque é uma virada de bola importantíssima se não for bola no chão é vitória pra Clube sacou a Monique pelo saque Daniel Adão fez o levantamento ataque da Bruna toca do bloqueio partiu a Lene aí a bola não volta tudo igual 24 a 24 vamos ao 26 hoje um passe horroroso o Camila não se acertou o que você disse para o não Caparico voltando a número 12 Dani e também a Carol a número 2 saíram a número 6 Camila e a número 5 Duda desfez a inversão do técnico do Pinheiros Wagner Fernandes Carol chega no saque a atenção da Arlene sacou a Carol recebeu a Arlene Juliana faz o levantamento Giovana linda defesa da Sueli lá vem contra o ataque do Pinheiros Bruna arredondou botando o chão 25º contra o Pinheiros agora o Pinheiros tem 7 points 25-24 boa bola da Bruna boa bola tinha uma paralela aberta enorme ali ela se aproveitou disso é uma bola difícil de se atacar essa bola que vem de trás do jeito que veio tanto que o bloqueio do pré-clube deixou essa paralela ali ali a Cajirão fizemos a defesa todo triplo é bola legada vamos subir um pouquinho mais boa bola passou passa de novo nega ela está sacando dá 6 para 1 comunica para Elisio ruim na bola isso aí a China lá de novo para rodar essa porra mão de fora para fora diagonal pesado se a bola subir salta na suspensão para o bloqueio segurar lá vai ser um contra um lá seu ataque é mão de fora na Dani tirando na diagonal tá na velocidade vai ter um furo ali não pode ir reto na bola que tiver um pouquinho mais alto trabalhado se você não passar aparece fundo 2 tá Munique no fundo 2 então beleza no contra-ataque todo mundo aparece fundo Spencer Spencer muito ligado muito esperto conversando com todas as suas jogadoras e dando totalmente as diretrizes do que elas tem que fazer é uma virada de bola muito importante 25 a 24 para o Pinheiros bom saque pela fase levantamento ali no bloqueio do Pinheiros para fechar o segundo set 26 a 24 jogo empatado um 7 a 1 é repetição para você do ponto final desse segundo set o levantamento da Juliana o ataque da Giovana e o bloqueio da Bruna para fechar esse segundo set jogo empatado um a um vamos para um rápido intervalo já já a gente volta e depois do intervalo tem o jornal do Olímpico para você e não sai daí fique ligado no EsporteV o Caral campeão E aí 18 e daí ele Ah 18 e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL